Oi, Pops! Também eu cheguei a mambo! Uou! Porque teve um mega update! Seja seu like, 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 Pops! É! E se inscreve se ainda não for inscrito, então abriu o vídeo! Uou! Então, Pops, teve uma mega atualização que o mapa tá incrível. Vocês viram essa introdução? Tem um novo Miraculous? Então, ó, a gente vai viver tudo isso juntos. Então é o seguinte, aquilo que eu acabei de selecionar, gente, era a cor do terno que a gente ainda vai testar junto. E aí, essa cor de camuflagem é a cor que o pingente vai ficar na gente. Até rimou. Então, vamos ver uma cor. A minha cor favorita é vermelho. A partir de agora, minha cor favorita é amarela. Amarela é vida, né, gente? Dá uma alegria. Então por que que dá a sua cor favorita? Eu gosto, mas não é pra tanto. Tô brincando, eu gosto sim. Você quer ser um Kwame? Sim, dá pra gente ser um Kwame, mas agora não. Porque primeiro eu quero testar os Miraculous. Ou os não, né? Ou o novo Miraculous, mas também a gente vai fazer umas fusões. Como assim? Pra quem não viu, eu fiz um vídeo de só fusões do Momo. Então, ó, se você não assistiu, vai lá assistir. E alguns Pops comentaram nos comentários que tem outras fusões que eu não fiz e a gente vai testar hoje. Sim, hoje. Hoje, hoje. Então, eu vou começar pelo Miraculous do Cachorro. Tcharam! Tô amarelinho. Então, bora transformar. Fim da transformação! Gente, olha isso. Que lindo! Olha, tem orelha. Olha lá, gente. Que bonitinho. Adorei! E um carrinho de sorvete? É isso mesmo? Gente, na cidade de vocês tá calor? Na minha tá assim. Calor, frio, calor, frio, calor, frio. Aí depois a gente fica doente, não sabe por quê. Mas tá assim. E na de vocês? Vocês preferem frio ou calor? Eu prefiro médio. Mas aí todo mundo... Ó, pera. É um médio. Só que mais pro frio. Eu prefiro fresco. A ponto de colocar uma jaquetinha. Uma calça. Talvez uma bota. Sabe? Uma toquinha, talvez. Ah, mas uma coisa que eu amo do verão é sorvete, açaí. Ai, ai. Garoto de sorvete. Ó, é o seguinte. Eu vou querer... Esse aqui, ó. De morango, moço. Tá em falta. Oxe, mas tá aqui, moço. Mas esse é meu. Também veio de chocolate. Também é meu. Ah, moço. Ah, moço. Carlinha, como que você sai aí agora? Não sei também. Aê. Então, ó, Pops. Bora começar a fazer as fusões. Então, bora virar aqui na caixa dos Miraculous. E, ó, o primeiro ele faz... Ah, e beijinhos pobres pra todos os inscritos que comentaram as transformações. Ó, eu gosto muito que vocês me deem dicas. Então, ó, se você tiver alguma dica ou um novo jogo pra eu gravar, comenta que eu vou estar gravando. Sim, mas assistiu o vídeo até aqui. Assistiu não. Está assistindo o vídeo até aqui. Eu tenho um desafio pra você. Mas fica tranquilo que é bem tranquilo. Beleza, né? Então, o desafio é você comentar a hashtag... Calmo! Porque eu acabei de falar duas vezes tranquilo. E é similar a calmo, né? Então eu pensei em calmo. Então, ó, quem comentar a hashtag calmo vai ganhar o coraçãozinho da abelhinha. Então, ó, primeiro anifai. Gato mais borboleta. É, eu vou já falar. São três anifais. Então, gato mais borboleta. Gato mais abelha. E joaninha mais abelha. Ó, gato com abelha não existe. Gato com borboleta também não. Joaninha e abelha já existem. Então eu vou deixar por último, beleza? Eu tô animada pra ver a Laila de vilã. Então a gente também nessa vibe de borboleta. Pelo menos eu. Então vamos lá. Gato. Olha lá, amarelão. E agora é borboleta. Aê, então bora transformar primeiro no gato e depois a borboleta. Pode ser? Então vem a transformação. Vamos agora transformar o de borboleta que no caso vai fazer o anifai. Se você souber de mais alguma fusão, comenta. Olha lá. Uh! Que lindo. Eu apoio pra existir. Tem o Shadow Noir que é borboleta, pavão e gato. É parecido, mas aqui não tem pavão. Muito tudo. Eu acho que o Cat Noir podia usar isso, né? Olha que legal a formada de borboleta. Adorei. Cataclismo! O que podemos cataclismar? Eu acho que ainda não funciona. Eu acho. Ou pode cataclismar só coisas específicas que eu não sei quais. Eu acho que ainda não funciona. Temos o poder de akumatizar. Aqui no caso eu tô sozinha. Uiô! Oh! Ai, tinha como clicar em alguém do mapa pra akumatizar. Legal, mas eu tô sozinha. Então agora bora reiniciar novamente pra fazer mais uma fusão. O próximo Unify tem o Miracos do Gato e da Abelha. Então bora transformar primeiro no da Abelha, porque eu já transformei no do Gato e depois a gente faz o Unify. Bora que bora. Ai, amanhecer. Olha, dá até um... Um alívio. Vocês preferem manhã ou noite? Eu depende. Porque tipo assim, uma pizza. Noite. É, sei lá, brincar com os amigos de dia, sabe? Não depende muito. Mas olha, se eu fosse escolher um pra ter pra sempre, seria com certeza dia. Pena que nós estudantes temos que acordar cedo. Mas ir pra escola é muito bom também. Eu gosto de ir pra escola, fazer amizades, estudar. É bom. Tô ouvindo essa armazão. Beleza, agora vamos fazer o do Gato. Uau! Uau! Olha esse céu. Ó. Gente, olha isso. Que roupa linda. Eu amei. Eu também não tenho ninguém pra fazer ou... Pra paralisar. E o caso é que eu já fiz. Gente, e eu tenho um segredo pra mostrar pra vocês. Segredo? É. Acredite. Devem ter mais pelo mapa, mas eu só achei esse mesmo. Dois, na verdade. Eu achei. Vocês vão gostar. Só que tá de noite. Não dá pra enxergar muito bem. Mas. Vamos ver se... Dá pra ver. Estão vendo alguma coisa? Vem ali. Olha isso, gente. Aqui é onde você nasce. E aqui. Olha isso. Vem ali. Eu vi mais alguma coisa ali atrás. Não tô vendo nada. Tô brincando. Tem outro sim. Olha. Cara sombrio. Olha isso. O que será que é? Suspense. É um bequinho, literalmente. Meio assustador, né? Você passar aqui. Vou pro lado. Vou pro lado. Né? Mas beleza. Tá aqui quietinho. Então tá bom. E tem outro. Vem aqui. Tcharam. Temos um clown no ar. Escondido. É. Não tá muito escondido, não. Mas talvez você não veja e agora você viu. Ah, eu queria subir. Vou mostrar pra vocês. O que é isso? Ah. Foi. Agora o próximo olhar. Ah. 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 Pops, não deu pra subir. Mas dá um zoom aí. Olha isso. E tá escrito literalmente clown no ar. Muito legal. Então talvez chegue nos reversos. E ali tem uma casinha, Pops. Se vocês quiserem, vocês podem assistir os vídeos anteriores. Porque o mapa mudou. E antigamente dava pra eu ir nessa casinha. Só que agora tem uma barreira. Não tá mais secreto ainda. Mas nos vídeos passados eu consegui entrar nessa casinha. E tem um balcão com moça. É bem misterioso também. Se vocês quiserem, eu posso voltar no mapa novo. E tentar desvendar esses novos mistérios. Só se vocês deixarem muito like. Que eu vou tentar achar algum spoiler. Algum bug em algum lugar. Mas eu vou achar. Por exemplo, aqui. Temos um ioiô jogado. Será que é conhecido isso? Não sabemos. Bora pro próximo Anify. Joalhinha com abelha. Vamos lá. Deixa eu desenvolver myself. Tchau! Gente, muito lindo Adorei Ó Uma espada Ai, consegui subir Ah, é verdade Gente Aê Nossa Só que esse JT aqui Teve o privilégio de ver o Clown no ar Spoiler de pertinho Quem, ó, parou antes Já era Se você assiste o vídeo até que eu comenta a hashtag Calmo, hein Pra ganhar coraçãozinho Comentários Ó, gente Doitado Olha, que legal E eu tô achando que vai chegar a reversa, hein Tá muito prontinho pro meu gosto Ó a roupinha, até o rabinho E aquela, cara Você consegue ir, Belinha? Bom, gente Eu gostaria Eu já fui uma vez Mas olha que mudou, né Mas Mas então, Pops Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de deixar o like, Pops E compartilhar com os amigos Tchau, tchau Beijinhos, Pops Mua Mua Tchau 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 Tchau